Pulando, sambando, suando Vindo mó bonito Joga aí papá Azinguidindom, ziringuidindom dondom Azinguidindom, ziringuidindom dondom Azinguidindom, ziringuidindom dondom Teu corpo molhado, me deixa enfeitiçado Já não sei o que é que faz pra te conquistar Além de tudo já pirou minha cabeça Vou cair na swingueira pra te ver sambar É que esse samba de viola chegou pra ficar Tem que ter jogo de cintura, não pode parar É que esse samba de viola chegou pra ficar Tem que ter jogo de cintura, não pode parar Azinguidindom, ziringuidindom dondom Azinguidindom, ziringuidindom dondom Azinguidindom, ziringuidindom dondom Azinguidindom, ziringuidindom dondom Vem samba comigo Agora rala no pezinho bonitinho pra recomeçar Eu vou jogar meu laço E vai descendo gostosinho Me apreta mais a saia do compasso E vai subindo com o jeitinho Remexendo assim Azinguindindom, ziringuindindom Don-dom Azinguindindom, ziringuindindom Don-dom Azinguindindom, ziringuindindom Don-dom Vai! Me puxa, me puxa, me puxa, me puxa, me puxa, me puxa Ai mamãe, me puxa, vai! Puxa que eu vou! Na sonoplastia, ele, Paulo Baiano O balançado mais gostoso do Brasil É a banda do Rob Pinto Joga aí papá! Dale! E vem samba comigo Samba, 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 samba Agora rala no pezinho bonitinho pra recomeçar Eu vou jogar meu laço Joguei! Joguei! E vai descendo gostosinho Minha preta mais a saia do compasso E vai subindo com o jeitinho Remexendo assim Azinguindindom, ziringuindindom Don-dom Azinguindindom, ziringuindindom Don-dom Azinguindindom, ziringuindindom Don-dom Vai! Me puxa, me puxa, me puxa, me puxa, me puxa, me puxa Me puxa, me puxa Vai mamãe! Me puxa, me puxa, me puxa, me puxa, me puxa Tá? Manda no movimento Aziguindindom, ziringuindindom Essa no movimento pegou hein Lindo, vai Me puxa, me puxa, me puxa, me puxa, me puxa Me puxa, me puxa, me puxa, me puxa Vai danada Vamos quebrar, tá gostoso demais Joga Aziguindindom, ziringuindindom Aziguindindom, ziringuindindom Me puxa!